Eeeeeeeee! Salve, Limas, quem fala com você é o seu amigo Crocodilo. Salve, Crocodilo, lembro. Cheguei agora porque estou trabalhando. Agora... Só uma pergunta. Por que não desfuto Laranja do seu time? Ele foi próximo com você? Não, eu tinha... Salve, Laranja, foi mal, cara. Cê tá mutado, né? Ah, vai tomar no seu cu, seu filho da puta e desgraçado do caralho! Ué, tá mutado de novo Nossa, é melhor ficar mutado mesmo